Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro e vamos ao vídeo. Meus queridos, o mercado de criptomoedas foi surpreendido positivamente com o conflito entre Rússia e Ucrânia, levando o Bitcoin e todos os principais criptoativos do mercado para uma alta de mais de 25%. E segundo a analista do DLFX, Tami da Costa, quem acredita que o preço ainda pode recuar pode estar enganado. Os preços do Bitcoin permaneceram sob pressão, pois a invasão da Ucrânia pelas tropas russas permanece na vanguarda do sentimento de risco. Como resultado, o Bitcoin, Ethereum e outras moedas alternativas caíram acentuadamente, empurrando o Bitcoin de volta para menos de 40 mil, que continua a ser uma resistência. No entanto, os preços conseguiram se estabilizar à medida que os fatores fundamentais são precificados no mercado. Já Michael Mork, diretor executivo da ARK36, aponta que recentemente, em termos percentuais, o Bitcoin registrou a maior vela diária em mais de um ano, ganhando mais de 18% dia a dia no ponto mais alto do Rally. E embora pareça que a segunda etapa do movimento foi pelo menos parcialmente alimentada por um pequeno aperto, no geral, o Rally foi impulsionado por um enorme aumento da demanda. Em vista disso, o recente Rally pode ter um significado mais profundo para o caso de uso do Bitcoin. O maior criptoativo está agora analisando uma possível dissociação dos ativos de risco e está fazendo isso em um momento de incerteza sem precedentes. O dinheiro costumava ser o rei em tempos de crise, mas agora os níveis de inflação crescentes e os problemas macroeconômicos mais amplos tornam a retenção de grandes quantidades de risco de caixa por si só, aponta. Assim, segundo ele, estamos, portanto, vendo o início de uma aceitação mais ampla do Bitcoin como hedge, não apenas para investidores, mas também para cidadãos comuns. Dito isso, vamos às 7 criptomoedas que vão seguir o Bitcoin na alta. Embora o Bitcoin tenha surpreendido o mercado, uma das criptomoedas que mais subiu na semana foi a Terra Luna, que registrou uma alta de 60% nos últimos 7 dias e segundo o trader conhecido como Altcoin Sherpa, que acertou em cheio a alta do The Sandbox no ano passado, além do Luna, outras altcoins devem continuar em alta na semana. Segundo ele, além do Luna, quem também pode subir é o mercado de NFT LuxRare Lux e o hub de liquidez de várias cadeias Kyber Network Crystal. O trader diz que também está analisando a rede de liquidez de cadeia cruzada Torchain Arun, o jogo baseado em blockchain X-Infinity e o protocolo de blockchain Solana. Já o trader conhecido como Catherine Clark diz que a Fenton AFTM e um concorrente adicional do Ethereum parecem prontos para novas altas junto com o Bitcoin e a Luna. Ainda de acordo com o trader, o Harmony One, um protocolo de camada 2 para criar aplicativos descentralizados, os débitos econômicos podem também estar prontos para uma nova alta. Ainda de acordo com o trader, Obrigado.